Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vida na Floresta no The Sims 4. Cá estamos uma semana depois com o nosso casalzão conversando, Cauê trabalhando. E essa uma semana que se passou foi importante porque o Cauê conseguiu construir o barquinho que ele tanto queria e precisava. Finalmente ficou pronto e hoje ele vai começar alguns testes para ver se está funcionando tudo direito. Vocês imaginam que isso aqui é um barco super sinistro que é com certeza muito confiável para poder chegar em qualquer lugar dessa vida, tá bom? Porque é o máximo que dá para fazer, então é o jeito. Então o Cauê está achando que esse barco vai ser o melhor da vida da família dele para ir para Granite Falls. Já que o barco está pronto, talvez hoje seja o último dia da nossa família nessa ilha do vulcão maravilhosa que nos proporcionou muitas coisas que a vida deles conseguiu fluir aqui. Eles conseguiram muitas coisas que eles nem imaginavam e eles vão poder levar tudo que eles conseguiram para Granite Falls. O dia por aqui hoje está bem quente, está ensolarado, está bonito, falando em coisas bonitas. Nossa bonitinha, linda e maravilhosa de esmeraldinha está aqui na panelinha fazendo cocôzinho. Está de cabelo preso hoje porque mamãe prendeu o cabelo e ela quis prender o cabelo. Quando uma faz uma coisa a outra quer fazer e assim por diante. A nossa Niara fica muito feliz com isso. Outra coisa, falando em felicidade, essa baixinha aqui, semana atrás ela não gostou de ganhar bloquinhos, ela ganhou do papai uma casinha de bonecas. Acredite se quiser, mas o Cauê construiu essa casinha de bonecas de madeira bem cotoquinho para que ela pudesse brincar. Já a mamãe fez as bonequinhas para que a nossa menina ficasse bem felizinha brincando. Olha isso aqui gente, Niara veio ver a pequena, está todo mundo meio que combinando hoje porque esse tecido nossa Niara conseguiu encontrar semana passada. Então fez a roupa da galera toda. Eles estão lindos. Deixa eu ver se Niara precisa fazer alguma coisa aqui. Já estou vendo o que precisa, ela precisa arrancar ervas daninhas. Ela precisa regar alguma coisa. Não precisa regar, não por enquanto e nem colher nada. Nossa bebezinha está muito contente. Deixa eu mostrar ela de cabelo presinho para vocês. Olha que bebê gente. Esses olhões, eu amo. A bonequinha de madeira que mamãe fez, não sei como, mas ela fez. Cauêzão está super paquerador maravilhoso e está atrapalhando a mulher dele. Gente, para de se agarrar. Niara precisa fazer as coisas aqui porque senão não tem condições. Niara já fez as coisas aqui? Que isso Niara? Por isso que ela está assim felizinha, animada. Oh bicha bonita. Cauê, já que você não está fazendo nada, o que ele foi fazer? Ele foi jogar fora o lixo, mas jogou no chão. Então, varre esse lixo aí então, seu bonito. Porque ele depois vai para o mar para poder testar essa belezinha aqui. Será que vai funcionar? E por que a nossa fogueira está acesa? Com risco. Vamos apagar? E Niara, não precisa levar a nossa bebê para o cadeirão porque agora ela tem um monte de frutinhas. E vamos fazer com que ela coma um moranguinho, um abacaxi, um coco e um morango de novo. Agora está liberado essa bebê comer pedacinhos de frutas. Não tem risco de se engasgar? Risco tem, né? Porque sempre tem. Mas a mãe dela cortou tudo bem pequenininho para que ela pudesse comer. E agora sim a nossa bebê está liberada a comer frutinhas. E ela precisa comer mais algumas coisas. Vamos comer? E eu acho que o sistema imunológico dela, o sistema, alguma coisa desse tipo, é bem melhor do que os pais. Porque eu espero que ela não se sinta mal que nem eles. Nossa, a Niara vai vir aqui ver o pequeno Léo. Antes disso, ela está conversando com a nossa pequenininha. Cauêzão foi fazer o quê? Lavar as mãos. E ele está super confiante porque o dente dele está branco e perolado. Perfeito, gente. Orgulho de dentistas. Vou pedir para ele colocar o barquinho dele no inventário. E vamos para o mar para testar isso daqui. Torçam para que funcione. Só depende disso. Vamos, Cauêzão. Vamos para o mar. Antes de ir para o mar, é claro que o nosso Cauê tirou o calção dele para a gente observar de uma forma maravilhosa. Lindo demais esse índiozão. Perfeito. Eu fico ansiosa para saber como a Esmeralda vai ser quando crescer. Será que ela vai ter muito cara de índia? Vai ser a coisa mais linda. Nosso Cauê já colocou o barquinho dele para funcionar. E olha que coisa linda. Está funcionando que é uma beleza. Todo contente e feliz no seu barquinho. Só falta a musiquinha de Moana tocar, porque eu amo aquela música de Moana, gente. Eu amo trilhas sonoras. Cauê está testando a vela. Está testando como estão funcionando as coisas. Se o espaço é suficiente para ele, para a esposa. Que a nossa Niara já é a mulher da vida dele, óbvio. É a esposa dele. A bebezinha. Eu acho que vai dar bom chegar em Granite Falls. Pelo que eu já falei para vocês, ele acha que Granite Falls não é tão longe. E sim, Granite Falls não é tão longe. E olha ele passando perto dos corais para ver se vai atolar alguma coisa desse tipo. Não pode atracar em nada. Não pode bater em nada. Porque não pode causar dano na embarcação. Que coisa linda, gente. Que momento importante. Eu acho que a nossa família vai sentir falta sim de Sulane. Porque Granite Falls é completamente diferente disso aqui. Mas foi sempre o sonho desses dois. E uma coisa que esses dois conversam mais frequentemente. É pensando na família deles. Será que eles estão com raiva? Será que eles já desistiram de procurar? Será que eles ficaram muito desesperados com esse sumiço dos dois? Por mais de um ano. Será que eles acreditam que eles estejam vivos? Porque nunca chegou ninguém por aqui nessa ilha procurando pelos dois. Então a procura dos pais deles não deu certo. Ninguém conseguiu encontrar Sulane. Ninguém encontrou a ilha do vulcão até hoje. Vamos descobrir e conhecer a família deles quando chegar em Granite Falls. Se tudo der certo. Nossa menininha continua brincando de boneca. Ela está com fome ainda? Está com fome ainda. Então vai comer o restante do coco e do abacaxi. Sempre colocando um intercalado ao outro. Porque senão praticamente não conta. Bonitinha. Você gosta de brincar no meio das coisas? Gosta. Porque no outro dia, Niara teve que correr dela. Quer dizer, correr atrás dela. Porque ela tirou a roupa e foi se enfiar no meio dos matinhos aqui. Pois é. E estava mastigando o mato. Será que essa menininha vai ser vegetariana? Vamos ver. Corre risco. Nossa, a Niara está indo no banheiro. Ela já colocou uma porção de comida aqui no inventário. Sobre as coisas que eles conseguiram, é claro que a nossa plantação não vai junto. Não tem cabimento levar. Mas todos os itens que eles produziram, a mesa de carpintaria, o rã ou a rã, léu. Os itens de madeira pesado não vai caber na embarcação de forma nenhuma. Então, sem condições. Falando em embarcação, o Bonito está testando que é uma maravilha. Eu não sei se vocês viram, mas a embarcação do Cauê, ele usou um tecido também encontrado no lixo. Falando em lixo, hoje é o dia deles conseguirem catar ou recuperar algumas coisas para ver se encontram algo que seja bom para eles poderem levar. Vai que precisa no meio do caminho. Nunca se sabe. Niara já está comendo. Nossa Esmeralda veio brincar no meio do mato e está indo conversar com a mamãe. Ela está muito bonitinha com esse vestidinho. Está muito linda. Ela é uma princesa. Eu acho que ela não vai ser aquelas meninas mais arrumadinhas do mundo. Ela vai ter aquela beleza mais natural e tal. Pelo menos eu acho que ela vai crescer assim, bem da terra. Cauê já testou o barco e ficou muito feliz com esse teste. Porque ele viu que o barco é resistente, o tamanho está bom. O tempo, pelo visto, vai amanhecer bom. Tem muitas chances de que seja, de fato, o último dia deles aqui. Porque ele precisa aproveitar um bom tempo para tentar chegar em Granite Falls. E eles precisam sair daqui pelo menos de madrugada para que chegue lá de dia. E a bonitinha veio brincar de boneca de novo, gente. Ela não gostou nada daqueles blocos. Mas da bonequinha ela gostou demais. Ele vai vir aqui assistir essa pequena e vai abraçá-la amorosamente. Ele está com fome? Ele está precisando ir no banheiro. O Niara está pesquisando sobre a plantinha dela, camomila. Vamos fertilizar isso aqui. Ele precisa comer alguma coisa. Vai fazer peixe no palito. Niara vai limpar isso daqui. Antes do Cauê chegar aqui em casa, ele já pegou água. Porque senão, sem água, não tem como funcionar aquele banheiro ali. Niara está começando a ficar com sono. Mas antes, vamos colher tudo o que tiver para colher. Porque vamos levar para Granite Falls. Sim, eu nem acredito que esse momento chegou. Nós vamos levar tudo o que der. Como eu falei, coisas grandes, sem condições. Mas os itens que eles encontraram e tal, isso a gente vai conseguir levar. Eles vão procurar lixo hoje. Falando nisso, já está ficando de noite. Já estão ficando em cima da hora de procurar as coisas. Nossa menininha está muito brincalhona e está indo de novo para o piniquinho. Na verdade, panelinha bonitinha. Sozinha. Ela está muito independente para quem tem quase dois aninhos. Está muito bem. Eu queria muito ver, saber qual vai ser a reação dela quando conhecer um bebê. Eu espero que tenha moradores em Granite Falls. Porque se não tiver, vai ser decepcionante para todo mundo. Mas lá, pelo menos, não é fora da rede, que nem aqui. Eles vão poder se comunicar com a família. Vocês têm noção disso? Por mais que a família não more perto de Granite Falls, já vai ser um grande avanço ter comunicação. Nossa Niara é viciada em ver o Léo. O Arran, que eu sempre chamo de sapo. Vamos caçar lixo? Vamos pegar, tentar arrumar alguma coisa. Ver se eles conseguem fazer uso, se é bom, se não é. Deixa eu ver onde pode ter mais lixo. Aqui, a Niara pode limpar. Vamos pegar todos esses itens para ver se alguma coisa serve para a gente. Cauêzão, como ele já comeu o peixe no palito dele, ele vai fazer um peixe no palito para a nossa bebezinha. Para encher melhor o buchinho dela. Ela está indo fazer o quê? Brincar no lixo? Não vai não, vem aqui no seu papai. Vamos falar bobagem? Vamos. Olha, ela querendo pedir livro. Ela pode pedir. Vamos falar o quê com ele? Pedir sobremesa? Ela não sabe nem o que é isso. Vamos conversar sobre princesas. Porque a mãe dela disse que a bonequinha dela se chama princesa. Então, isso ela sabe. E ela está querendo conversar sobre cor favorita com o papai. E o papai jogou o peixe dela no chão. Cauê. Niara está aqui só procurando coisas boas para a família dela nesse lixo que sempre chega aqui no mar. Vamos ver se ela encontra algo bom. E a bonitinha sentou aqui no meio do matinho para conversar com o papai e comer. Cauêzão está muito feliz e esperançoso. Ele está precisando tomar banho. Já que é o último dia, talvez, por aqui. Tem 90% de chance de ser o último dia. Vamos tomar banho de cachoeira? Niara, já que sabe que a filha dela está sozinha em casa, já está correndo. E a nossa bonitinha está mexendo na planta. Vocês viram mexendo com a pazinha? Que isso, bebê? E ela não quer montar no cavalo de balanço, não? Eu quero ver ela no balancinho. Para de fazer zona. Olha que bonitinha, está brincando. É o neném. Falando em neném, esse neném aqui precisa tomar banho. Então vamos dar banho em Esmeralda, Niara. Todo mundo vai sair daqui de casa cheirosinho. E deixa eu ver aqui se precisa evoluir alguma coisa. Mas a gente vai se despedir da nossa incrível plantação desse vulcão que nunca mais entrou em erupção, graças a Deus. Do nosso balanço. De quase tudo. Porque isso aqui vai ficar. Nossa casinha sempre... Quer dizer, sempre vai estar aqui não, né? Vai que alguém chega por aqui. Pelo menos já vai encontrar uma casa. Niara já sentou aqui esperando a bebezinha dela para poder tomar banho. Eu acho que tivemos uma boa vida aqui em Sulani, inesperadamente. Deu tudo certo para eles. A única coisa que eles não contavam é que teriam uma bebezinha depois de meses de se conhecer. Dentro desse um ano que eles passaram aqui em Sulani, na ilha do vulcão. Não foi algo combinado. E também se apaixonar não foi combinado. Eles se conheceram pessoalmente aqui e tudo aconteceu. A Niara tem um certo medo dos pais dela simplesmente não gostarem do Cauê por ter conhecido ele aqui ou algo do tipo. Mas vida que segue. Nem sempre a gente precisa de aprovação para tudo. Quer dizer, a gente não precisa de aprovação para tudo. E a nossa bebezinha está furiosa porque ela está com soninho. Tanto que está indo para a cama Mimi sozinha. Meu Deus. Vem aqui, Cauê. Entra aqui em casa. Niara também. Niara, como ela gosta de limpar as coisas, ela já vai limpar esse pratinho da nossa bebezinha. Será que hoje tem livro para essa bebê? Vamos ler livro sim. Olha isso, ela cochilando quase. Tadinha, a nossa bebe sentou aqui cochilando, gente. É um bebezinho muito lindo. E a nossa Niara foi dormir. Prendeu o cabelo dela de novo, daquela forma que vocês viram no início. E foi dormir. Só sobrou o Cauê. Cauêzão, ajeita essa menininha na cama. Porque senão ela vai acordar com dor, talvez. Isso, e eu acho que ela está com tanto sono, que não vai dar certo contar a história hoje. Ou vai dar? Vamos ler antes de dormir, porque ela gosta muito de leitura. Vai, bebezinha. Teu pai vai tentar contar a historinha, mesmo com você estando com muito sono. E mesmo ela estando com muito sono, ela vai gostar de historinha. Por mais que não preste atenção em nada. Pelo menos tentou. Nosso Cauê maravilhoso já está aqui com o livrinho em mãos. Só contando a historinha que a Esmeralda gosta tanto. E essa bebê perfeita, como sempre, já está pegando no sono. Ainda mais hoje, que ela está realmente com muito sono. E esse cabelinho, gente? Eu não aguento. Ela é muito princesa. E agora sim, já que a nossa família inteira vai precisar mimir, porque está todo mundo com sono. Vamos nos despedir dessa ilha do vulcão, que foi tão maravilhosa com eles e para eles. E talvez a gente já se encontre em Granite Falls, se tudo der certo. Se o barco não naufragar, vamos torcer para que dê certo, de fato, esse barquinho que o Cauê construiu. E a gente se encontra, se Deus quiser, por lá. Eu espero muito que você tenha gostado. Clica muito nesse gostei para que você veja mais rapidamente a chegada desse povo em Granite Falls. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye. Uma nova fase vem por aí. Tchau!